Saudade de Guarapuava Há muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir esta minha confissão Guarapuava não esqueça um só momento Traga o teu nome dentro do meu coração Eu estou cantando pra você Guarapuava Eu sou o gerrano, estou o bom e explica a ver Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Sinto saudade de você minha mamãe E não esqueço meu papaizinho querido Estou lembrando sempre, sempre meus parentes Também recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você Guarapuava Eu sou o gerrano, estou o bom e explica a ver Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Quero rever teus cantos Guarapuava Quero rever o lugar onde eu nasci Quero beijar a linda Guarapuava Eu fico triste na hora que eu partiu Estou cantando pra você Guarapuava Eu sou o gerrano, estou o bom e hospital Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Mas tenho fé em Deus e Nossa Senhora Mas tenho fé em Deus e Nossa Senhora Que me acompanha por assim no centro Em muito breve vou abraçar esta gente Que com saudade sempre se lembram de mim Estou cantando pra você Guarapuava Eu sou o gerrano, estou o bom e hospital Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná Estou cantando pro meu rico Paraná Estou cantando pro meu rico Paraná